E aí, tá curioso? Para ver os meninos dessa segunda etapa E o que eles fizeram para impressionar os jurados? Então, dá só uma olhada Parque Vila Germânica É este o local onde acontece a Oktoberfest Só que assim, você aí de casa sabe Muita gente, muito shopping, muita gastronomia E também muitas bandas alemãs Só que é o seguinte Para uma dessas bandas estar completa Precisa do quê? Uma nova voz? A nova voz da banda Cavalinho E é para isso, mais uma vez Que nós estamos aqui Para te mostrar a segunda eliminatória Desse concurso que está mexendo com toda a região Vamos lá? Mais uma vez, os candidatos tiveram Que esperar um tempinho Antes de começarem os testes Mas nesta segunda etapa Eles pareciam estar mais enturmados Todos os candidatos desta segunda fase Já chegaram e agora a gente vai conversar um pouquinho Com eles para saber como é que está o coraçãozinho aí Minutos antes deles subirem ao palco E aí, como é que está a tua expectativa Para essa noite? Eu espero que me saia bem Torço para os meus amigos também saírem bem Dá um pouquinho de tensão Dá um pouco nervoso Mas tudo bem A adrenalina é sempre muito boa E é mais do que uma honra estar aqui Para tentar ser a nova voz do Cavalinho Pô, sou mais do que fã dele Viajei mais de 300 quilômetros para estar aqui hoje Torço por todos os nossos amigos aqui Vamos fazer um bom trabalho E é isso aí, vamos lá Eu estou vendo um clima bem animado O pessoal está bem contente Está tudo bem no clima de amizade Nem parece um concurso Parece que a gente veio aqui só para se divertir E fazer um rock'n'roll O coração e o resto do corpo já estão tremendo Vamos ver o que vai acontecer lá em cima Espero fazer um novo serviço Ensaiou bastante? Bastante Uma semana ali a fio Está com a música na ponta da linha? Estou Espero não errar a letra A expectativa é chegar ali e fazer alguma coisa boa Depois de viajar tanto, né? Para vir até aqui Muito corrido, né? Ensaiou bastante? Quase todo dia Está preparado com a música na ponta da língua? Acho que sim Está certo, é isso aí Os candidatos já estão todos aqui Nesses minutinhos que antecedem a subida no palco E você acompanha daqui a pouquinho com a gente É, chegou a hora de começarem as audições O primeiro a ser chamado foi o Altair Com um visual bem despojado Ele arriscou no rock'n'roll A segunda música obrigatoriamente tem que ser da banda E ele escolheu a música da marreca O segundo a subir ao palco foi o Ginter Ele veio da cidade de São Bonifácio Só para se apresentar Então, Ginter, deixa eu te fazer uma pergunta Visual total Você me lembra muito um amigo nosso Sabe que às vezes É submetido a botar uma roupa diferente Uma sainha justa Uma coisa assim Não teria problema para você? Bom, ainda bem que minha esposa não está aqui perto Não tem problema não Não tem nada não E que música que você vai cantar da cover? Uma música do Daniel Lucena Show de bola Por favor, fica à vontade Pelos campos, estradas e rios Semear meu canto em campos de cereais Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Muito bom, parabéns pela escolha da música E vamos ver o que a gente vai cantar então Da música da banda Cavalinho, então Posso fazer uma coisa antes? Por favor Posso acionar o modo fritz Aqui o modo chucrute? Por favor Rapaz, agora sim, né Eu já estava até ficando meio cansado Com aquela coisa meio cara do Kinter, né Porque aquele bicho, eu vou te dizer, né rapaz Shopping Motorrad Shopping Motorrad Olha, shop, shop Shopping Motorrad Mais um candidato que se apresentou E esse faz parte do time dos cabeludos Vamos perguntar para o Ginter Como é que foi a apresentação dele E aí Ginter, conta aqui Como é que foi a apresentação? Olá, tudo bem? Foi uma maravilha Adorei estar aqui junto com vocês Então imagina a minha alegria De estar aqui hoje fazendo concurso Para de repente ser a nova voz da banda Cavalinho Bah! Mais faceiro que cachorro em dia de mudança, né? E agora é a vez do Jean Que resolveu arriscar também como compositor Qual vai ser a música cover que você vai cantar? A da Muita Festa vai rolar E você preparou uma música de outro cantor também? Na verdade eu compus uma Tanto que se eu não passar aqui Eu quero vender essa música para Cavalinho O açougue não estava dando dinheiro Mas eu tinha essa carne para vender Eu peguei o meu carrinho e botei toda essa carne Vou botar essa carne para vender Um rabinho para fazer uma feijoada Costelinha bem magrinha, pode crer Uma maminha bem macia, vamos lá, bem gostosinho Mais um candidato que terminou agora de se apresentar E vamos saber dele Jean, chega para cá Conta para a gente como é que foi a tua apresentação Foi muito divertido Os jurados foram muito gentis A parte que eu chamei as palmas Foi aí que eu me soltei Eu disse para eles, gente, quero começar de novo Foi muito divertido Valeu no mínimo a experiência E estar com um pessoal tão gente boa Foi muito bom Aliás, aqueles que não se inscreveram Perderam uma oportunidade maravilhosa Se divertir e fazer novos amigos Conhecer o pessoal aqui da TV ao vivo Muito chique, gente boa E o quarto candidato é o Michael Ele escolheu o som do Zé Cabaleiro Mais sem graça que a top moda É uma greva da passarela Eu estava só, sozinho Mais solitário que um paulistano E para completar o teste Música alemã E agora chegamos ao último concorrente da noite Nerildo Júnior E olha que a escolha dele parece ter agradado Sou Nerildo, mais conhecido como Júnior Gosto muito de cantar Tocar A música é mais ou menos a minha vida É o que eu gosto de fazer Você preparou duas músicas para hoje, né? Isso E qual é a primeira música, no caso? O que você vai cantar de música cover? Pode ser Robocop Gay, dos Momonos Assassinas Show de bola Porque tem mais a ver com a banda, né? É extrovertida, é um rock e uma coisa animada, né? Meu bumbum era fácil Mas esse assunto é tão místico Devido ao ato cirúrgico E com essa animação toda Sobrou até para o nosso cinegrafista Mas e no alemão? Como é que eles se saíram? Vocês estão vendo, né? Estão confabulando aqui Essa é a hora Eles estão escolhendo Quem vai sair dessa noite Para ir para a grande final Acho que eu vou atrapalhar, vamos lá Jurados E aí, já tem os escolhidos da noite? Estão Estão batendo cabeça Fazendo conta Eles estão somando a pontuação aí Mas hoje foi uma noite Que nos surpreendeu bastante, né? O pessoal parecia que estavam num palco aqui Eu fiquei admirado Achei muito bacana A galera ajudou Mac, fala para a gente O que você achou aí Dessa segunda eliminatória? Olha Primeiro A maioria dos candidatos Todos daqui da região Isso prova mais uma vez Que a RIC Record Quer integrar isso Participando junto com E patrocinando E até promovendo esse evento Então, fica de forma natural mesmo Essa integração Estilos diferentes Músicas um pouco em inglês Músicas em português MPB e assim por diante Mas a escolha hoje Foi tão difícil Quanto a escolha anterior Teve vários estilos, né? Teve cantor cantando Bonnie Tyler Teve Zeca Baleiro Teve Mamonas Assassinas Então, cada um achou a música Que achava que era a música ideal Para participar E para mostrar o seu talento Teve mais desenvoltura O pessoal estava mais solto A performance foi maravilhosa de todos Eu acho que isso está cada vez melhorando Não sei se o pessoal já está vendo na Rede Record O que está acontecendo Então, eles estão vindo aqui com essa empolgação Mas foi maravilhoso Gostei muito Joia, mas não adianta eu perguntar Porque eu sei que agora vocês não vão me contar, né? Não vão, gente Vamos esperar mais um pouquinho Daqui a pouco a gente revela os escolhidos da noite E o momento mais esperado da noite chegou Vamos saber o veredito final E o momento mais esperado da noite chegou Vamos saber o veredito final O pessoal aqui vai agora anunciar os classificados Para a próxima etapa Então, eu aqui gostaria, assim, de agradecer a vocês Pela escolha das músicas E pelo tempo que vocês destinaram a estar aqui participando, tá? Você que dedicou seu tempo, estudou a música Hoje a gente teve algo bem diferente da primeira etapa já No qual todos vocês nos surpreenderam Então, vamos para a ordem alfabética Eu gostaria de pedir para descer O nosso amigo Altair Regis, por favor Nosso próximo classificado, lá do dia 15 É o Ginter Felipe Quem eu chamo para fazer parte desses três aqui É o Nerildo Vanzuita Filho Parabéns, hein? Parabéns para vocês E vamos até dia 15 Mais uma vez e o mesmo resultado Nenhum, nem dois Três candidatos passaram dessa fase Vamos conhecê-los Começando por um alemão aqui Um do time dos cabeludos Diga lá, Ginter Como é que foi essa emoção de ser um dos escolhidos? Olha, o problema foi segurar o coração na hora que ele estava pulando Puxei ele de volta, ficou tudo certo, né? Foi maravilhoso A gente faz com amor e que bom que teve êxito Olha, parabéns Vamos lá para o nosso último candidato escolhido da noite Como é que vai ser agora essa preparação para o dia 15 de maio? Vamos ver, tomara que dê tudo certo, né? E a gente faça um sucesso, né? Na festa Com certeza Todos nós, né? Tenho certeza que vão arrebentar a boca do balão Meninos, parabéns Esperamos vocês no estúdio do Vermais Na sexta-feira amanhã Susan, eles vão estar aí contigo Você conversa mais com eles A gente hoje fica por aqui Nos vemos na semana que vem Numa próxima eliminatória da nova voz da banda Cavalinho Verão a Cavalinho Tchau 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 Tchau